E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer um glitch de dinheiro solo no GTA Online? Bora lá então pessoal, glitch de duplicação solo no GTA Online funcionando, olha que demais pessoal. Mas antes eu preciso pedir para vocês aquela força no canal com o seu like nesse vídeo. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva aí e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Pessoal, hoje é sábado dia 21 de 8 de 2021, eu vou mostrar para vocês um glitch de duplicação solo que está funcionando. Provavelmente o único glitch de duplicação solo. Ele tem um calcanhar de Aquiles, que é justamente o momento que você vai entrar no centro de operações móvel e vai dar seta para a direita apertando o X. Quase no final, no momento que você vai duplicar o carro, quando você já está com o Easy, ou qualquer carro que você vai duplicar, que seja lá da Arena War ou da oficina da Benes, o que acontece? Pode dar uma tela preta infinita. Aí se der uma tela preta infinita, você é obrigado a fechar o jogo e voltar para o jogo. Aí pessoal, infelizmente, tem que fazer tudo de novo. Começar desde o zero. Por isso que ele é um glitch muito chato de fazer. Outra coisa, muita gente, na hora que vai bugar logo no início do glitch no com, no centro de operações móvel, dentro do bunker, acaba ficando no limbo. Isso acontece porque você vai precisar achar algum jogador com modo de mira diferente do seu, aonde os alertas precisam chegar rapidamente. Porque se o alerta demorar para chegar, você aceitar o primeiro alerta, cancelar o segundo alerta, colocar a seta para a direita, mas já estiver no momento da... quase início de você sair do com, você vai ficar no limbo, travado. O que vai acontecer? Tem que fechar o jogo também. Então ele tem dois pontos muito chato de fazer. Mas se você assistir o vídeo que eu vou passar para vocês agora, fizer passo a passo, sem pular o vídeo, prestando atenção nos detalhes, você vai conseguir fazer. Ok? Mas pode ser ainda que se você fizer 99% do glitch certo, pode ser que lá no final dê a tela preta infinita e aí você tem que fechar. Por isso que ele é um glitch que eu pouco trago aqui no canal, porque ele funciona, mas ele é muito chato. Às vezes tem para algumas pessoas que ele funciona 100% sem nenhum problema. Então tenta aí. Quer fazer um glitch solo? Tenta esse. Se você quiser fazer um glitch funcionando fácil, fácil, eu trouxe ontem à noite aqui no canal um glitch de duplicação massivo na Arena War. Mas aí é um glitch com um amigo. Não tem jeito. Tem que ser com um amigo. Não tem ninguém para te ajudar de duplicação. O que você vai fazer? Entra no nosso Discord. Discord.gg. Barra HuntersClan. O link está na descrição desse vídeo aqui. Aí vai na sala do chat geral e pede ajuda para alguém aí. Beleza? O pessoal ajuda. Tem muita gente que aparece lá e ajuda. Tem sala de troca de carros. Caio Pére. 4.2. Vem participar do nosso Discord. Então, e você pode ainda colocar na descrição, aliás, no comentário desse vídeo, o seu ID, a plataforma que você joga e pede ajuda. Quer fazer com um amigo? Faça o que eu trouxe ontem à noite. Quer fazer solo? Tenta esse. Beleza? Mas o glitch está funcionando. Como ele é uma única opção solo, eu vou mostrar para vocês aí o vídeo agora. Beleza? Então bora assistir juntos sem pular. E outra coisa importante. Estou trabalhando em outros métodos para vocês ainda hoje. Fique ligado aqui no canal, que ainda hoje tem muito vídeo legal para vocês. Vamos assistir agora a duplicação de carros solo no GTA V Online. Primeira coisa, você vai precisar ter um centro de operações móvel, um COM. E a configuração do COM, oficina de armas e veículos. Espaço 2, espaço 3. Eu vou clicar aqui para vocês verem. Oficina de armas. Oficina de veículos e armas. Você vai precisar ter algum veículo em qualquer garagem, pode ser o Deluxe, o Screenjet, que entre dentro de uma oficina de armas e veículos do COM. Ok? É um veículo armado. Precisa em configurações lá no modo história ou indo no criador e mudar o seu modo de mira aqui. Configurações controle e deixar o modo de mira livre assistida. O meu já está. Vai precisar ter garagem executiva com várias vagas vazias. Mas várias mesmo, pessoal. Para você fazer o método massivamente. Para iniciar o método, então, você vai para o seu bunker com o Deluxe, algum veículo armado e vai entrar com ele dentro do seu COM. Preste atenção nessa parte. É a parte do modo de mira diferente. Muita gente tem dúvida. Então, eu vou dar um corte nesse vídeo e mostrar para vocês como é que você faz para trocar o seu modo de mira e como é que você faz para achar o jogador com o modo de mira diferente de você. Depois, eu volto já com o Deluxe dentro do COM para iniciar o Glitch. Muita gente tem dúvida. Como é que faz para achar um jogador com o modo de mira diferente? Então, antes de iniciar o método, eu dei um corte no vídeo aí. Eu vou mostrar para vocês isso aqui. Você, no meu caso, no Playstation 5, aperta o botão PS. Tem alguns jogadores aqui. Já disponíveis. Ou você pode procurar algum amigo seu. Ou ir no perfil do jogador procurar, por exemplo, um amigo dele. Exibir detalhes. Aqui, para mim, já aparece para entrar nesse jogador. Tem um clico para entrar na seção dele. Vou aceitar o primeiro alerta e cancelar o segundo alerta. Porque eu troquei meu modo de mira para o modo de mira livre assistida. Ok, pessoal? Olha lá. Aceita o primeiro. Cancela o segundo. É isso que você tem que fazer. Onde é que você troca o seu modo de mira? Eu estou aqui no modo história. Ou você vai no criador e você muda aqui. Configurações. Controle. E aqui você muda. Modo de mira. Deixa a mira livre assistida. Fechou? Só isso. Então, primeira coisa. Já acha um jogador qualquer com modo de mira diferente do seu. Para você iniciar o glitch. Então, presta atenção agora no que eu vou fazer. Eu vou clicar para entrar na seção de qualquer jogador com modo de mira diferente. Procura algum jogador no GTA Online. Aceita o primeiro alerta. Cancela o segundo alerta. Faz isso algumas vezes. Faz três vezes. Depois que você fez isso. Aceitou o primeiro. Cancelou o segundo. O alerta vai vir mais rápido. Agora, eu vou clicar aqui. Sair do centro de operações móvel. Vai dar tela preta. Botão PS2 bem rápido. Clica para entrar na seção de jogador com modo de mira diferente. Aceita o primeiro alerta. Cancela o segundo alerta. Seta para a direita. Vocês viram? Eu coloquei em câmera lenta. Quase não deu tempo de eu falar tudo. Eu vou repetir em super câmera lenta. Presta atenção. Bolinha. Clica para sair do centro de operações móvel. Vai dar tela preta. Na tela preta, botão PS2 bem rápido. Clica para entrar na seção de jogador com modo de mira diferente. Aceita o primeiro alerta. Cancela o segundo alerta. Seta para a direita. No final, logo que seu carro aparece, tem que colocar a seta para a direita. Para você entrar no menu de novo. E aí agora você vai clicar para sair do bunker. Agora que você já está bugado, logo que você sair do bunker, nós vamos mudar a configuração do centro de operações móvel. E vamos colocar no espaço 3, armazém pessoal de veículo. Aí você vai no espaço 2, coloca vazio. E no espaço 3, armazém pessoal de veículo. Você vai fazer essa modificação apenas uma única vez. Fez a configuração no armazém pessoal de veículo, já compra o carro gratuito, coloca dentro do com. Pronto. O Deluxe você não perde, ele volta para a garagem original. Ok pessoal? Vejam aqui, estou do lado da Los Santos. Vou estacionar aqui o meu com. Vou travar ele. Vai o máximo possível lá para frente. E aí preste atenção no pulo do gato para o glitch dar certo para vocês. Tem duas dicas extremamente importantes nesse método. Vamos lá. Eu vou sair aqui depois que travar o meu com e vou pegar o carro que eu vou duplicar. Easy, Easy, Slamvan, Empaller. Veículos da Arena War que recebem a tunagem da Arena War. Porque eles valem mais e aí o dinheiro que você vai gastar para mudar o seu com vai compensar. Fechou? Até porque você vai fazer massivamente. Beleza, tranquilão. Mas se você quiser duplicar também o LG retropersonalizado, pode ser também. Agora pessoal, vou pegar o carro que eu vou duplicar, um Easy. Ele tem a placa zerada, mas não precisa ser placa zerada. É apenas placa zerada para mostrar para vocês que ele vai pegar a placa nova do carro gratuito que está dentro do meu com. Vou colocar ele aqui na traseira do com. Não muito colado, tá? Não muito colado porque o com vai começar a balançar e vai vir aqui para trás. Vou colocar em cima da calçada. Deixa eu ver. Aqui aparece a mensagem para colocar a seta para a direita. Eu vou colocar um pouquinho antes de colocar a seta para a direita. Aqui aparece aquela mensagem, ok? Vou sair do carro. E aí, aqui você vai deixar, vai no menu interativo, veículos. E vai deixar o veículo ligado. Opções remotas. Você vai deixar o motor ligado. Funções remotas, motor ligado. Fechou. Vai entrar dentro do com. Rapidamente, você vai colocar a seta para a direita e segura. Vai soltar a cabine. Vai ser solta. Aí você sai correndo, entra no carro e vai começar a colocar a seta para a direita e X. Seta para a direita e X. Porque você tem que receber um alerta e você tem que confirmar esse alerta. Enquanto o com estiver pulando. Segunda dica importante. Se por um acaso passar o tempo aqui, apertei errado. Seta para a direita e X. Veio o alerta. E eu não confirmei. Abriu meu celular de novo. Se o com parar de se movimentar e ainda não sumiu. Porque se ele sumir, ele vai aparecer perto de você. Basta você pegar ele e trazer para cá de novo. Mas se ele não sumiu, ele parou de se movimentar. Não coloca a seta para a direita, até porque não tem opção para colocar. Mas você vai se afastar um pouquinho do com. Nesse local, às vezes, ele volta a tremer de novo. Voltou a tremer. Está aparecendo a bolinha azul. Seta para a direita e X. Seta para a direita e X para confirmar o alerta. Bem rápido. Seta para a direita e X. Seta para a direita e X para confirmar o alerta. Perfeito. Deu a tela preta. Espera um pouquinho nessa tela preta. É um pouquinho mesmo. Às vezes demora aqui uns 15 segundos mais ou menos. E aí você vai aparecer com o carro com a placa nova, pessoal. Olha que demais. Por isso que eu digo. Agora sim. Glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveite. Aproveite o que? Já peço para vocês darem like no vídeo. Compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda. Por favor, se inscreva e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos. E não perder nenhum. Viram que o meu com sumiu? Ele apareceu aqui do lado. Se por um acaso não deu tempo de você colocar a seta para a direita e confirmar o alerta no X. Não deu tempo. O seu com, ali mesmo, ele vai sumir e vai aparecer do lado. Aí você pega, leva ele de novo ali para aquele buraco, aquele estacionamento. E aí você vai travar ele de novo e repete a operação. Dica. Lembre de ligar o motor do carro. E outra coisa. A garagem vazia. Infelizmente eu não tenho garagem vazia aqui no Maze Bank. Eu vou até lá apenas para finalizar o método para vocês. Informando que chegando lá você vai entrar com o carro em uma garagem vazia no Maze Bank. Aí você vai colocar a seta para a direita, vai na oficina do Maze Bank. Lá dentro você faz uma modificação qualquer no veículo. E aí pronto. Fez a modificação. O seu com vai ficar vazio. Porque aqui o carro que estava dentro do com. A cópia veio para cá. O original voltou para a garagem dele. Aí o que você faz? Compra um carro gratuito. Coloca no com. Pega esse mesmo carro que você já salvou. E vai bugar ele lá atrás no com. O com permanece na mesma localização. Você vai bugar ele ali. Lembrando que o com ele saiu do buraco. Do lado da Los Santos. Aí você pega o caminhãozinho do com. Engata de novo. Encaixa ele lá. E repete a operação. Por isso que o método é massivo. Fechou pessoal? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais pessoal. Like no vídeo. E aí Um grande abraço para vocês.